Esperar o pessoal chegar, pra gente provar no almoço, está chegando a hora da prova, né? Tô querendo ver como é que ficou isso aqui. Preparo da semana, lasanha. Lasanha com carne moída, vamos ver. No vídeo de hoje eu vou tentar preparar uma massa pra lasanha. Nunca fiz lasanha na minha vida, vai ser a primeira vez. Então eu vou seguir a receita do Senac que eu tenho. Mas a receita, ela diz o seguinte, é massa, é o preparo completo, né? Lasanha à bolonhesa. Eu não vou fazer isso hoje, vou fazer isso num próximo vídeo. Hoje o que eu quero fazer é tentar fazer somente a lasanha. Então o molho eu vou utilizar um improvisado mesmo aqui, só pra gente provar. Então hoje vamos somente pra massa. E a receita da massa é a seguinte, massa fresca com ovos, tá vendo? Então 200 gramas de farinha e dois ovos, vamos lá. Esses ovos são de galinha caipira que a gente tem aqui em casa, mas se são ovos de mercado tem que quebrar num outro pote separado, porque vai que o ovo tá estragado, né? Então dois ovos. Poderia ser na mesa, mas eu vou utilizar essa vasilha. Então eu vou colocar o trigo num canto, abrir uma cova no centro desse trigo e colocar, despejar os dois ovos aqui. Vamos começar misturando aqui, ó. Tem gente que faz com garfo, enfim, eu faço com a mão mesmo. Então eu já consegui misturar, olha como é que tá a massa. Misturei, acrescentei um pouco de trigo porque exagerei na água, então vai mexer com massa, tem que deixar sempre à mão o trigo e a água pra ir fazendo as correções. Agora eu vou transferir pra mesa e vou começar a sovar. Vou colocar um pouco de trigo na mesa pra não grudar, pra evitar de grudar muito. Vou sovar. Como que é feito isso? Amassando com um punho dessa maneira, recolhendo com os dedos, enfim. Até que a massa fique lisa e elástica. O glúten vai ser desenvolvido nesse processo aqui, ó. Isso vai levar uns 20 minutos. Já tem 10 minutos que eu tô sovando e olha como que ela tá ficando. Isso quer dizer que ainda tem que sovar mais. Ela tem que tá bem lisa assim, tá vendo? Não pode tá com essas falhas. 20 minutos sovando e olha como ela ficou. Claro, eu acho que teria que sovar por mais uns 10 minutos pelo menos, porque ainda percebe que tem várias falhas aqui. Bom, mas a receita diz até que a massa fique firme e também lisa. E pelo menos ela já tá começando a ficar assim, ó. Então, o que eu vou fazer agora é dividir esse pedaço aqui em 4 partes que seja e vamos abrir a massa com o rolo. Então, vamos abrir essa massa. Passei um pouco de trigo na base aqui e vou começar com esta, ó. Com esta parte aqui. Então, primeiro o que eu faço é com a mão mesmo, tá vendo? Eu já deixo ela no formato redondo pra facilitar a abertura aqui. É que é um costume que eu peguei da pizza, lá da playlist de preparo de pizza. Eu já deixava assim pra abrir ela no formato. Hoje é lasanha, então, formato retangular. Mas, não tem problema não. Beleza. Tô com o rolo aqui de madeira mesmo. E vamos começar a abrir o máximo possível. Se tiver uma maquininha pra isso, melhor, né? Tá mais rápido. Aqui estão as massas que eu consegui abrir. Aquelas bolinhas. Umas ficaram melhores, outras piores. Mas, o que importa é que eu consiga cortar uma medida aqui. Então, eu vou utilizar um refratário. Vai dar boa, tá vendo? Vamos lá. A medida que eu tenho na receita é 32 por 24. Mas, o refratário que eu tenho nem dá isso. No meu caso aqui, é um retângulo de 21 centímetros de comprimento por 13 de largura. Coloco a massa padrão por cima e tento tirar a medida aqui. Essa aqui vai faltar um pouco, mas tudo bem, né? Então, veja que nessa medida retangular, porque a lasanha tem esse corte retangular. Pra o meu refratário, eu consegui fazer 4 camadas, né? Isso são os retalhos que agora eu vou abrir novamente. Com aqueles primeiros retalhos, consegui abrir mais uma. Então, já temos 5 camadas. E ainda sobrou isso aqui. Será que sai mais uma camada daqui? O último retalho, eu ainda consegui aproveitar, tá vendo? Então, vai dar mais uma camada, mais uma folha. Aqui estão os 6 retângulos pro preparo dessa lasanha. 6 peças eu consegui, então, com 2 ovos e 200 gramas de trigo. Pra aquela, pra aquela, pra aquele refratário ali, né? De mais ou menos 22 por 13. Então, já terminei de fazer a massa. O próximo passo é o molho, né? No vídeo de hoje, na receita, pede um molho à bolonhesa. Que eu já preparei aqui no canal de forma separada. Mas eu não vou fazer esse molho à bolonhesa hoje. Então, apenas vou cozinhar a massa e pra fazer a montagem. Finalizar, né? Com a montagem. Quem vai fazer o molho, que não é o que tá na receita, fazer o molho da mãe. Também lembra o bolonhesa, né? Mas é o molho que ela faz no dia a dia de carne, né? Que é carne moída, cebola. O que mais se põe? E massa também. É isso aí. Só pra gente fazer a montagem mesmo da lasanha. Agora eu vou pro próximo passo, que é cozinhar essa massa. Ela já secou um pouco. E vamos lá. Então, vou cozinhar uma por uma. Eu já coloquei sal e óleo nesta água. Coloco a massa lá dentro. Ela vai afundar. E quando ela subir, a gente tira ela daí. Enquanto isso, eu já coloco uma camada de carne na travessa. Bem pequeno mesmo. Teremos pouca carne. Subiu. Cozinhou. Subiu. Cozinhou. Ajeita aqui. Mais um pouco de carne. Eu tô achando que essa carne não vai dar, né? Porque tinha que ter bem mais. Mas tudo bem. Vamos lá. Depois disso, uma camada de queijo. Eu tô usando queijo mussarela mesmo. Próxima camada, segunda, né? Colocou na água, vai afundar. E assim que ela boiar, subir, é porque tá no ponto. Boiou. Tira. E vamos colocar. Uma camada de carne. Tem muito pouca carne. A mãe fez muito pouca carne aqui, mas tudo bem. Uma camada de carne. Queijo novamente. Vão três fatias, né? E assim sucessivamente, até utilizar toda a massa. Enquanto isso, eu já vou deixar o forno lá fora aquecendo. Pré-aquecendo, né? A 190 graus. Porque aqui a gente tá cozinhando a massa, mas tem que finalizar no forno. 190 graus. Quando eu já coloquei metade das folhas, isso vai de cada um, né? Eu vou começar a colocar também um pouco de queijo ralado, ó. Queijo parmesão. Tem gente que coloca presunto também. É que eu não tenho hoje em casa aqui. Mas tô colocando um pouco. Esse aqui que eu tô usando é queijo parmesão. A quantidade de queijo que eu utilizei, 300 gramas de queijo fatiado, parmesão. Aliás, mussarela. E um pacotinho de queijo parmesão ralado, tá vendo? Olha como que ficou, então, até o momento. Já finalizei todas as camadas. Sobrou um pouco de queijo. Ou mussarela, né? As fatias. Então, eu vou só fazer um detalhe aqui. Pra finalizar mesmo. E pra utilizar todo esse queijo. Agora, antes de levar ao forno, vou finalizar com queijo parmesão. Pra poder gratinar. Então, tudo que tiver por aqui, nós vamos usar agora. Aqui está minha primeira lasanha montada. Agora é a hora de levar pro forno. Pra finalizar, né? E também gratinar esse queijo parmesão. Então, aqui por fora dá pra ver como é que ficou. Com certeza faltou carne no molho, né? Mas isso, quando eu fizer o preparo completo de lasanha à bolonhesa. Aí vai ser o meu segundo preparo. Eu vou colocar mais. Vamos levar ao forno, então. Eu não sei quanto tempo, mas eu vou ficar observando aqui. Quando começar a gratinar o queijo. Vou até colocar na opção dourar e eu já vou retirar. Já se passaram quase 20 minutos. Vamos ver. Eita! Chegou até queimar a primeira camada. Olha só. Então, essa opção dourar dos fornos tem que tomar cuidado, né? Olha que bonita. Então, aqui está a minha primeira lasanha que eu descuidei no forno, né? E deixei assar demais. É a primeira camada até apareceu. Mas foram 20 minutos. O ideal é assar em 15 minutos a 190. Aqui está, rapaz. Com esse queijo parmesão, isso aqui deve ter ficado bem gostoso, hein? Esperar o pessoal chegar. Pra gente provar no almoço. Está chegando a hora da prova, né? Estou querendo ver como é que ficou isso aqui, a camada. Eu cortei tudo aqui. É bom até que dê uma esfriada. Que daí ela vai ficar um pouco mais firme e vai dar pra ver certinho, né? Legal, cara. Estou contente. Minha primeira lasanha, velho. Que massa. Então, chegou a hora da prova da lasanha. Vamos lá. Já deu uma endurecida. Preparo da semana. Lasanha. Lasanha com carne moída. Então, vamos ver. Massa quase que nem entra. Sal, né? Vamos provar, então, como é que ficou. Deixa eu erguer a minha aqui, ó. Os camados. Ficou bom. Ficou macio. Como é que está de sal, então? Faltou um pouco? Experimenta isso aí. Vamos ver. Vai faltar um pouco. Pra mim, tá bom. É, mas podia ter um pouco mais. Na verdade, a massa aí pegou pouco só. Mas o queijo trouxe um pouco de sal, hein? O queijo é carne. Legal, cara. Minha primeira lasanha. A primeira. Faltou sal. É, o que ficou bom. É, agora que eu tô na massa só, agora saiu um pouco, ó. Ficou só na massa, realmente, ó. Dá pra perceber que faltou um pouco de sal. É, Fê. É. Ela tá... É a carne moída que tá... E o sal. Tá ajudando um pouco. E o sal do queijo, né? Que o sal também... Que o queijo também é salgado. Então é isso aí. Preparo da semana finalizada. Semana que meia eu vou tentar fazer a massa de spatzel. Massa de spatzel. Agora que ela já esfriou um pouco mais, deu pra ver bem. Olha as camadas ali. Ela tá bem densa, né? Bem... Muitas camadas. Eu acho que nem tem lasanha com tanta camada por aí. Muitas camadas. Muitas camadas. Muitas camadas. Muitas camadas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma